É difícil acreditar, mas aqui você tem. 5 inches. Sim, incrível. Difícil de acreditar. Nunca tivemos tanta neve aqui. Incrível. Há um pouco. Olha, está linda Almost L. A Increase e P updated aqui. Beleza. Simples Para também. Accounting. Gente, absolutamente incrível, acabou o dia 1 dessa ventasca. Nevasca, digo, e incrível, nunca tivemos, na minha memória, tanta neve, é neve de verdade, e não é só neve, é gelo também, está nevando, está chovendo, tudo ao mesmo tempo, mas, é muita neve no chão, umas 5 polegadas, acho que uns 15 centímetros, um pouco menos, o máximo que já vi aqui, foram 2 polegadas, 4, 5 centímetros, assim se foram, bem rápido, um dia no máximo, vão ser 2 dias a mais disso, totalmente incrível. Coitado de pé de Romã, Romã não é feito para isso. Tabaco bom, para tempos como estes, é um tabaco forte. Então, estou fumando a minha mistura de tudo que sobrou, que inclui fumo de corda, bem do interior. Então, isso vai me servir bem agora. Já passei inverno no Canadá, na Nova Inglaterra, passei frio, no Chile, no Noroeste deste país, nas Montanhas Roques, já subi nos Andes, pegaram o Jofrinho no saco, com a bola de neve. Enfim, está difícil hoje, não só porque estou fora de costume, mas porque o vento está pesado, está amargo, muito vento. E não acredito que essas crianças estão brincando e se divertindo tanto, porque está um baita frio. Papá, você pode me fazer um snowman? Papá, seus irmãos vão começar a trabalhar com isso. Ok.